O The First se trata de um shampoo por ser mais rápida a aplicação, porém há necessidade da utilização de prancha e há principalmente a necessidade do diagnóstico do cabelo feito pelo profissional, para determinar qual temperatura vai ser utilizada e quantas vezes vão ser pranchadas cada mecha. Adriana, acho que é importante o segundo detalhe que é a prancha, que é onde está o diagnóstico. Exato. Eu preciso entender que é a temperatura que influencia no alisamento e quanto maior a temperatura, mais liso eu vou ter o cabelo, mas também quanto maior for a temperatura, mais sensibilizado pode se tornar o fio do cabelo. Então, Adriana, me orienta um pouco mais sobre a questão da temperatura, até para a gente poder realmente trabalhar da forma mais correta a temperatura de acordo, talvez, a saúde do fio, porque é um alisamento térmico, então é a temperatura que vai definir esse alisamento. Então, o que você acha, Adriana? Exatamente. Quando a gente fala de diagnóstico profissional, o cabeleireiro tem condição de analisar a saúde desse fio, para saber se é um cabelo poroso, se é um cabelo sensibilizado, se é um cabelo resistente. Então, o que a marca indica, o que nós pedimos, é o seguinte, para cabelos que são saudáveis, a gente pode usar e deve usar a temperatura mais alta da prancha, que são os 230 graus celsius. Em Fahrenheit, seriam os 450, então, para cabelos sensibilizados, nós temos que usar de 180 a, no máximo, 200 graus celsius, exatamente para não correr o risco de aumentar a sensibilização do fio, que já está sensibilizado. Acho que isso, então, é importante a gente analisar, porque a temperatura não está associada, então, à curvatura do fio? Não está associada à cor do fio? Não, a temperatura está associada à saúde do fio, mas automaticamente, quando nós pensamos em cabelos loiros descoloridos, nós sabemos que o processo de descoloração, ele gera sensibilização. Então, muitas vezes, para cabelos loiros descoloridos, nós vamos ter que trabalhar com a temperatura mais baixa da prancha. Ou então, talvez fazer uma análise, se eu tenho o couro cabeludo, né, do couro cabeludo da raiz até o comprimento com uma saúde, e o comprimento e pontas com uma outra saúde, então eu vou precisar trabalhar com dois formatos de temperatura? Exato, com duas temperaturas diferentes. Então, utilizaria uma temperatura mais alta na raiz para promover o alisamento, uma vez que é uma raiz saudável, e depois uma temperatura mais baixa em comprimento e pontas, para dar o alisamento também, sem sensibilizar. Então, se eu começar a analisar, e se eu colocar duas loiras para realizar um procedimento, e uma loira tinha uma cor natural 7, e uma loira tinha uma cor natural 3, e as duas chegaram no 10, quer dizer que na loira que tinha uma altura do 7, eu vou usar uma temperatura específica, e na loira que tinha uma altura do tom 3, que também chegou no 10, eu vou ter que usar uma outra temperatura? Exato, de acordo com a saúde do fio. Então, automaticamente, o produto não gera incompatibilidade? Não, de forma nenhuma. Então, se houver sensibilização, não foi por conta do The First? Mas sim, da falta do diagnóstico e da temperatura errada. Então, acho que isso é importante, galera. O formato de alisamento térmico é um formato de alisamento mais seguro a ser realizado, dentro dos alisamentos que existem dentro do nosso mercado, os hidróxidos, por exemplo, os redutores, como o tioglicolato, mas não dispensa o diagnóstico. De forma nenhuma. E o diagnóstico é analisar qual é a condição do fio do cabelo hoje, e de que forma eu posso realizar a utilização do The First com a menor ou a maior temperatura, lembrando, sempre respeitando o fio do cabelo. E vale a dica, se o cabelo tem duas sensibilidades, tenho que comprar duas pranchas, ou utilizar duas pranchas com temperaturas diferentes, para que realmente tenha segurança que eu vou ter alisamento, mas também tendo aí a característica que é a saúde ao fio do cabelo. Então, acho que valeu pela dica, acho que isso é muito bom.